Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Pences pelo convite. É um prazer mesmo, nós da escola pública, temos acesso à universidade e poder conversar um pouco sobre o que acontece no nosso cotidiano. Quando nos chamaram, a princípio viria a nossa coordenadora do ensino médio, porque eu achei que talvez ela tivesse um pouco mais de propriedade pela proximidade com o cotidiano da escola, com os alunos e professores. Mas aí acabamos vindo, eu mesma tive que vir e achei interessante poder lembrar um pouco o que é a nossa escola. Pensando na questão da nossa escola, por que ter sido escolhida, nós pensamos relacionados aos índices de avaliação que a escola alcançou. Então, eu coloquei alguma coisa aqui. Vou tentar ser breve, porque eu sei que é... Acho que eu não estou enxergando. O meu problema é que eu sou meio míope aqui. Cadê o negocinho aqui para... A tacinha aqui, que eu não estou enxergando. Acho que é aqui. Não sei se eu vou dar conta aqui do negocinho. A nossa escola é o João Lourenço Rodrigues, uma escola que fica no Cambuí. Eu vou por aqui mesmo. Aí a gente colocou alguma coisa, que eu acho que todas as escolas têm esse mesmo objetivo, que é despertar no aluno a curiosidade de aprender. Não é muito fácil. A gente pensa que a escola deve oferecer uma educação ligada com a vida, porque é para isso que a gente aprende, para viver melhor, para ter mais prazer, para ter mais eficiência, poupar tempo e não se arriscar. Então, o nosso objetivo, principalmente se falando de escola pública, são muitos. A gente tem que se preocupar com o acesso dos nossos alunos em boas escolas universitárias ou técnicas, porque nós temos também o ensino fundamental, mas também nós temos que nos preocupar com a humanização desse aluno e desse cidadão que nós estamos formando. e eu acho que a escola pública acaba tendo uma responsabilidade bem maior por conta dessa... Eu acho que a gente tem uma preocupação com essa socialização. Bom, a característica da nossa escola, ela fica numa região nobre, como foi dita, mas ela não é... Nossos alunos não são dali, porque a escola, para quem conhece um pouco o Cambuí, ela fica numa região central de Campinas. A gente tem bastante aglomerado lá de prédios, estabelecimentos, clubes, igrejas. E poucos os prédios, que são prédios caríssimos, e os alunos não estudam lá. Os seus moradores acabam não estudando. Então, nós temos o fundamental. Então, por demanda, nós recebemos os alunos do sexto ano, pela diretoria de ensino, de um bairro também nobre, que chama Nova Campinas, que também não tem mais essa faixa etária. E a gente, então, esses alunos que vão para essa escola, que chama Cristiano Volcarte, eles vêm de um bairro próximo, talvez um pouco periférico, que chama São Fernando, Paranapanema. E alguns do Jardim Planalto. Então, nossos alunos não são ali do entorno. Nós não temos uma comunidade no entorno, como a maioria das escolas centrais. Bom, a solução de vagas na escola é bem grande. Eu não tenho vagas no começo do ano. Para o ensino fundamental, nunca nós temos. É muito difícil, porque os alunos não saem, a não ser por transferência. No médio, em algum momento eles saem. Eles começam também a trabalhar e a escola aperta muito, eles querem ir para o noturno. Mesmo com o horário de quatro ou seis horas, que a gente tem esse privilégio, que os nossos alunos têm o privilégio de trabalhar em menos tempo, a gente percebe que eles não dão conta e eles acabam indo para o noturno, uma parte deles. Aí nós conseguimos oferecer algumas vagas para outros alunos. Então, no ensino médio, a nossa população é oriunda de todos os bairros. A gente tem da periferia, próximo do centro, nós temos ali um bem eclético, digamos assim, de todas as camadas sociais. Eu acho que isso é muito positivo também para a escola. Bom, outra coisa que a gente acha que é relevante é a equipe gestora. Eu estou na escola já, no sentido de tempo, eu estou na escola já há oito anos. A coordenadora do ensino médio também está na escola há oito anos. A do fundamental está há seis. E só a vice-diretora, que a outra aposentou, que está há dois anos. Então, acho que essa equipe, há bastante tempo na escola, faz uma diferença. Eu já trabalhei menos tempo em outras escolas e eu sei que é muito difícil dar continuidade ao trabalho. Nós consideramos o trabalho de equipe gestora, na verdade, não direção de escola, coordenação da escola. E a gente tem uma boa equipe de professores também. Nós temos o problema citado aqui, que é o problema dos professores. Temos bons profissionais, mas eles ficam pouco tempo na escola. Eles acabam não dando exclusividade, eles trabalham em muitos lugares diferentes, fora a nossa escola. Então, aí a gente acaba tendo muita diversidade de professores, com poucas aulas. Isso é um problema também nas reuniões que nós precisamos ter de equipe. Os ATPCs, como é instituído na Escola Pública Estadual de São Paulo. Reuni-los, reunir todos os professores, acaba sendo muito difícil por conta dessa não exclusividade. Bom, a gente tem 57 professores. A gente tem ali, no João Lourenço, nós temos sala de recursos para alunos surdos, do ensino médio e no fundamental. São 12, acho que são 12 ao todos, não, 15, acho que, se não me engano, se não estou bem lembrada, são 9 no ensino médio. E isso é bem interessante também, é uma forma de inclusão. De manhã, eles ficam nas salas do ensino médio, e, à tarde, eles frequentam a sala de recursos, onde o professor pode dar um suporte maior na questão da língua. Então, isso também é bem interessante no ensino médio. E no fundamental, nós temos também. Bom, eu já falei da comunidade escolar. Bom, a nossa prioridade lá é a valorização da presença da família. Nós sabemos que, sem a família, como parceiro nosso, a coisa não anda. Em todos os lugares que eu já passei, eu tenho 24 anos de magistério. não funciona, a família tem que estar presente. Trazer a família é muito difícil, principalmente pela questão do tempo que essa família tem para vir à escola. Mas a gente acaba também dando parte do nosso tempo, bastante da parte do nosso tempo, para a família. Então, em qualquer horário, a gente tenta atender a família. E para facilitar que a família tenha acesso ao cotidiano do aluno. E para que não se acumulem os problemas, as dificuldades tanto pedagógicas como disciplinares desse aluno. A gente tem algumas parcerias. A gente... Eu até brinco que, às vezes, eu me sinto privilegiada, porque as pessoas que saem da escola acabam trabalhando como voluntário. Eles têm um apreço pela escola. Então, isso é muito interessante. Eu tenho um ex-aluno de física, que foi nosso aluno, que acho que está aqui na Unicamp, no terceiro ano, terceiro... acho que sexto semestre. E ele é nosso voluntário à tarde. E isso ajuda muito, porque a garotada tem muita dificuldade nas áreas de exatas. E acaba... O aluno traz uma proximidade maior para outro aluno, que não tem uma distância de idade tão grande. E esse aluno, que foi nosso também. Então, acho que acaba sendo uma interação bastante positiva. A gente tem algumas parcerias também com voluntários de alfabetização, que a gente tem sérios problemas no ensino fundamental de alfabetização. É muito triste isso. E aí a mãe da coordenadora do Fundamental, que é aposentada, foi nos ajudar no ano passado. Esse ano a gente está tentando... Ela ficou um pouco doente, tentando vir lá para nos ajudar também, porque as crianças vêm sem saber ler e escrever também. Não são muitos. Talvez eu tenha menos casos. Mas, no ano passado, eu tinha, entre sexto e sétimo ano, sete crianças que mal sabiam ler e escrever. Isso, para mim, é muito sério. Eu sei que tem escolas que têm muito mais. Mas, então, a gente conta com a ajuda dos voluntários. Porque o professor, na verdade, o professor da sala de português, história, geografia e matemática, ele não tem tempo hábil para auxiliar essa criança que mal consegue interpretar um texto, um problema matemático. Então, o voluntário acaba sendo interessante e importantíssimo para nós. A gente tem algumas parcerias com a Unicamp. O PIBID, aliás, tem nos ajudado muito. A proximidade do aluno, da licenciatura, junto com a escola, tem sido extremamente positiva. A gente tem de história e de filosofia. E tem sido uma experiência bastante agradável dessa organização dentro da escola. Bom, avaliação externa. A escola tem sido bem avaliada. Tanto o Neném, depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Aliás, eu tenho que acelerar um pouco. E no IDESP também. Nós estamos com um total, esse ano, de 720 alunos. Eu havia dito ali para a minha colega outro número, mas são 720. E eu tenho 10 turmas por período. 10 de manhã no médio e 10 no fundamental. Duas salas de recurso para alunos surdos, uma de manhã e uma tarde. Com um total de 17 surdos. Errei aqui na informação também. São 17 alunos surdos ao todo que nós temos. Os resultados da nossa escola, no IDEB e no IDESP. O IDEB, Índice de Desenvolvimento e Educação Básica. A escola, aí a gente entra com o fluxo e a nota do desempenho também. E o IDESP, que é o índice da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que prevê a nota das avaliações do SARESP. Eu estou sendo um pouco rápida, porque eu não sei como está o meu tempo. E os últimos resultados da nossa escola. Eu acho interessante isso, que é algo para a gente pensar um pouco, que é... Aqui, a primeira coluna é dos nonos anos do ensino fundamental e lá do terceiro ano do ensino médio. Nós, durante todo esse tempo, o IDESP vem desde 2007, se não me engano, e a gente teve altos e baixos. Porque, por incrível que pareça, a comunidade de alunos da escola muda muito. A questão dos professores, da equipe de professores, também muda muito. Então, a gente percebe que há uma diferença. A gente, em 2010, no ensino fundamental, a gente tinha como nota 3,93. Aí, em 2011, nós fomos para 5. Aí caímos para 4. E agora, em 2013, subimos para 4,83. Lógico que a meta é superrelevante, a gente pensar em meta. Eu acho que alguns colegas não concordam, mas eu acho que é fundamental que a escola tenha uma meta, que ela corra atrás da sua meta. Ela não está correndo atrás da meta de outra escola, mas sim da sua própria meta. Nós, esse ano, abaixamos bastante. No caso do ensino médio, nós abaixamos. E era a nossa melhor turma. Nós tínhamos quatro turmas excelentes e nós tivemos 15 alunos que passaram em universidades públicas. Até onde eu soube que eles iam pegar a história e que eu ia anotando. E eles eram muito bons. Mas eles foram bons na avaliação do SARESP, mas no fluxo, que é composto da evasão escolar e da repetência, reprovação, nós tivemos muita reprovação. Evasão nós quase não temos. Nós tivemos pouquíssimos, dois, três alunos. Mas nós tivemos um índice de reprovação alta. Não houve possibilidade de conter. Então, nós estamos acima ainda de, se for ver... Deixa eu ver se eu tenho um melhor aqui. A escola está acima, não é ainda o suficiente, mas ela está acima da diretoria de ensino, do índice da diretoria de ensino, do município e do estado. Então, bastante acima. A gente fica muito feliz. Mas a nossa meta no ensino médio era cinco. Nós falamos, nós vamos tirar cinco. E nós não conseguimos esses cinco. Mas a gente corre atrás. Eu acho importante que a escola pública tenha uma meta clara para ela, principalmente em um estado grande como o nosso. Bom, aqui... Eu acho que a gente pode passar. Aí tem o IDEB. O IDEB é do ensino fundamental, mas nossos alunos são avaliados na oitava série, nono ano. E a escola também está acima, e a gente fica muito contente por isso. E esses alunos, no ano seguinte, eles passam para o ensino médio. Então, são esses alunos que a gente recebe no ensino médio. E mesmo com notas altas, os professores do ensino médio reclamam muito que eles vêm muito despreparados para o ensino médio. Então, com muitas defasagens no ensino médio. Então, essa nota seis, que nós estamos acima da maioria das escolas, ainda é muito baixa. É interessante isso. Ela ainda é muito baixa. Os professores reclamam nos nossos reuniões de planejamento. E a gente tenta aproximar o ensino fundamental do médio, mas é muito difícil. Muito difícil, porque a defasagem durante os anos, seja lá por conta da progressão continuada ou não, que talvez venha à tona essa conversa, nós não sabemos exatamente, mas a gente procura uma proximidade maior com o ensino médio da nossa própria escola, para que a gente não tenha tanto problema quando esses alunos passam para o ensino médio, do fundamental para o médio. Aí são as metas de crescimento. E aí, o nosso IDEB, nós fomos crescendo de 5,2, que são os nonos anos. Isso é até 2011. 2013 deve sair logo. E a gente caiu dois pontinhos, mas ainda está em seis pontos, que ainda é o nível satisfatório de aprendizagem. Bom, rapidamente, eu acho que a diversidade de atividades que a escola tem auxilia muito no processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente tem feira cultural, dá muito trabalho. A gente, cada ano, muda o critério para dar uma motivação diferente. E tem sido bastante interessante. Lógico que tudo ligado à nota. O aluno não consegue. A feira científica e cultural realmente esteve, está relacionada à questão da menção. Aluno monitor de matemática, eles ficam no contraturno, tanto do fundamental como o médio. E os alunos que têm dúvida, vêm no período contrário, com esses alunos de notas altas, para auxiliá-los. Não são muitos que vêm. Às vezes, vêm cinco, às vezes, vêm dez. Mas a gente tem visto surtir efeito, porque a linguagem é muito próxima à do próprio colega. Então, a gente tem percebido alguma coisa assim. Aqui, professor auxiliar, que esse é o professor que a rede pública estadual instituiu. Esse é um programa da rede pública estadual. Esse professor fica de matemática na nossa escola duas aulas por semana, auxiliando o professor. Ou ele fica na sala, ou ele tira alguns alunos com maior dificuldade. E, nesse caso, eles estão na biblioteca. De português e matemática. São só essas duas disciplinas, tanto para o fundamental como o médio. A gente tem bastante atividade na biblioteca, que é a sala de leitura. E a gente tem um professor lá na sala de leitura, que é um projeto novo da Secretaria da Educação. Ele começou ano passado, tem sido bem produtivo. Ele auxilia o professor em algumas atividades, alguns alunos em alguns momentos, principalmente aulas de humanas. Eles fazem estudos separados com livros. O aluno, hoje em dia, não tem muita... Ele não tem muita familiaridade com os livros. E esse professor auxilia esse aluno na biblioteca. Então, uma parte estuda ali, mesmo quando o professor propõe alguma atividade diferenciada na sala, uma parte vai à biblioteca. Sala de recursos. São os nossos alunos surdos. É um trabalho muito gratificante, muito interessante. A gente tem intérpretes também. Auxilia bastante o trabalho do professor. Aí são as atividades que acho que a maioria das escolas vão, que é a Bienal. Aí reunião com pais. A gente faz reunião na quadra, na sala. A gente diversifica todo tipo de forma de reunião. Reunião que eu preciso conversar com toda a comunidade junto. Reunião que a coordenação conversa com poucos pais. e a gente vai diversificando com os professores. Aí a família, com as atividades da escola. A gente tem festa junina, festa da primavera, trote. Tem que trazer um pouco do que eles gostam para a escola. Confraternização. Atividades extras. Os professores gostam muito de trabalhar fora da sala e nós não temos espaço suficiente. E a gente sempre teve bons professores de arte. Aquela escola é uma beleza para o professor de arte. Então, eles gostam de fazer muitos trabalhos diversificados lá. E a garotada curte muito. Tem muitos trabalhos expostos na escola. Atividades esportivas. A gente tem um laboratório que a gente está tentando viabilizar agora. Não funciona ainda como o Trabulatório de Física e Química. A gente tem algumas coisinhas. E a gente está tentando viabilizar com um projeto que possivelmente a gente espera conseguir, o ProEMI. Para poder viabilizar esse laboratório. Aí a gente tem a parceria lá com o PIBID, que tem sido muito bom. E eles nos ajudam em algumas atividades da escola. Muito legal. O Acesso à Escola, que é um programa da Secretaria da Educação, que dois alunos da escola que fazem uma avaliação são escolhidos para ficar na sala de informática. E eles acabam auxiliando bastante, tanto os alunos como os professores. É muito gostoso trabalhar com essa garotada. Atividades temáticas, Dia das Mães. A gente ainda tem cuidado com a questão dos pequenos, quando entram. A gente faz muita atividade diversificada. Sarau musical, 15 minutos uma vez por mês antes do intervalo. Os alunos que têm alguma habilidade musical, eles se reúnem, ensaiam e cantam algumas músicas. A gente procura ter um repertório variado. E eles fazem essa apresentação. O intervalo fica maior. E eles fazem essa intervenção ali e apresentação para professores e para os alunos também. É muito gostoso vê-los em uma situação diferente. Esse ProMI, que ainda a gente está em processo, que a plataforma reabriu agora recentemente. Cinema na Escola, que é um projeto da Secretaria da Educação, que a gente gosta bastante de trabalhar, tanto no fundamental como no médio. É um projeto bastante interessante, de filmes que são selecionados e que o professor trabalha de forma transversal ou não. E aqui a gente procura fazer bastante trabalho com a família e de socialização com os professores. E eu acho que o trabalho tem que ser em equipe. Eu não acredito no trabalho que não é de equipe. Então, eu tenho que motivar as minhas coordenadoras, as minhas coordenadoras têm que motivar seus professores e seus alunos, e as pessoas têm que sentir parte. Ainda mais no sistema que a gente vive tão difícil, todo mundo tem que sentir fazendo parte. E aí eu acho que é um pouco do que a gente tem de sucesso. Mas as dificuldades são enormes, vocês não têm ideia do que são. Mas esse momento é um momento interessante, que a gente começa a levantar. Puxa, olha só, a gente tem algumas coisas boas. Então, eu queria agradecer a oportunidade. E aí a gente deixa que essa nossa missão é ser uma referência humana. A escola é muito exigente. A escola é tida como conteudista. E a gente tenta compreender o aluno. O aluno tem acesso à coordenação, à direção. Eles são muito próximos a nós. E tentar, de alguma forma, tornar que o educar, o dia deles lá na escola, as seis horas que eles ficam lá, seja prazerosa. Não é fácil, mas é uma tentativa. E a gente é muito rigoroso nessas questões de conteúdo e das normas disciplinares e de comprometimento com o grupo. Elas são bastante rigorosas. Mas eu acho que isso tem também nos ajudado. Queria agradecer muito. E estamos à disposição para alguma pergunta, se for o caso. E a gente é um banheiro e começam lá na escola. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto